Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer uma fusão de imagens orbitais no QGIS, o que a gente chama de Pan-Sharpen. E o objetivo do Pan-Sharpen é melhorar a resolução espacial. No caso aqui eu estou usando a imagem do Landsat 8, aqui da região metropolitana de São Paulo, e a gente sabe que a resolução espacial do Landsat é 30 metros, e a banda pan-cromática é 15, tá? Então como é que a gente faz aqui no QGIS? Você vai vir aqui na caixa de ferramentas e vai digitar mesclar, tá? Mesclar, vem aqui no GDAO, você vai fazer o composite, que seria no ArqGIS, vai emparelhar todas as imagens numa única imagem multispectral. Então aqui você vem aqui, ó, na camada de entrada, clica aqui no botão de reticências, seleciona a banda 3, 2, 3, 4, volta, e aqui é importante você ticar essa opção, habilitar, coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada, tá? Beleza, só isso. Ele vai criar um arquivo temporário, chamado mesclado, tá bom? Ó lá, ele criou o mesclado, tá? Aí ele fica meio estranho assim, você clica com o botão direito, propriedades, vem multiplicando a colorida, você coloca na banda vermelha, você põe o vermelho, na banda verde você põe o vermelho, o verde, na banda azul você põe o azul mesmo, tá? Vem aqui em configurações, põe média de desvio padrão 2%, e dá um aplicar, tá vendo? Ele fica um pouco claro, mas você já consegue ver aqui em pseudocor, né, falsa cor. Aí agora o próximo passo, você vem aqui e digita pan, tá? Aí aqui você vai usar essa opção, ó, pan sharpening, tá? Clica. Aí no conjunto dos dados espectrais, você vai usar a imagem mesclado, e no conjunto de dados pan chromatic, você coloca a banda 8, tá? Aqui em advanced, você pode escolher o algoritmo, tá? Tem aqui alguns, mas eu não sei muito bem a diferença, tá? Eu vou montar esse cúbico mesmo. Aí você clica em executar, pra criar uma imagem temporária, tá? Novamente, a velocidade vai depender da potência, da configuração do seu computador, tá? Prontinho, pessoal. Demorou aqui mais ou menos quase um minuto. Fecha. Ele criou esse arquivo aqui, ó, a saída, né? Então, você pode fazer a mesma coisa, copiar as propriedades, né, formatação. Vem aqui, ó, vem aqui mesclado, estilo, copiar estilo, vem em saída, estilo, colar estilo, tá vendo? Aí, olha que interessante, ó. O saída, eu vou renomear como, né, o nome, né, eu vou colocar como pan, tá? Clicar, ok? E uma esclada, eu vou colocar como normal, tá? Agora, olha que interessante. Ó, se eu desabilitar o pan, ó, como a qualidade piora, tá vendo? Por quê? Porque o pan, se eu vir na propriedade dele, informação, ó, ele tem uma resolução espacial de 15 metros, né? Cada pixel tem 15 metros de comprimento. Agora, no normal, ó, cada pixel vai ter 30, tá? Aí, no caso, se você quiser definir a imagem, você vem, clica com o botão direito, pan, exportar, salvar como, e aí você salva a imagem da forma que você quer. Lembrando que aí, quando você baixa as imagens do IMP ou do Earth Explorer, ele vem com o Datum, é, no hemisfério norte, né, a projeção cartográfica, você tem que converter, reprojetar o Datum pra hemisfério sul, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.